Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora, você acompanha um resumo do que foi notícia no Estado e na Assembleia Legislativa. Confira os principais assuntos desta edição. Com a retomada das atividades no Parlamento, deputados ocupam a tribuna para falar sobre o resultado das eleições. Duas mulheres recebem as maiores votações, mas bancada feminina diminui de tamanho. Saiba o que pode e o que não pode ser feito durante a campanha eleitoral deste segundo turno. E ainda, começa a tramitar o projeto da Lei Orçamentária Anual de Santa Catarina para o ano que vem. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Destaques da Semana. Fique com a gente! O Parlamento catarinense retomou as atividades nesta semana com a realização de reuniões das comissões permanentes e sessões ordinárias. E como não poderia ser diferente, no Plenários de Regis, o principal assunto discutido foi o resultado das eleições do último domingo. Diversos deputados ocuparam a tribuna para agradecer os apoios recebidos. Com a realização do primeiro turno das eleições, já está definida a relação dos 40 deputados estaduais da próxima legislatura. Entre os 27 deputados que tentaram a reeleição para o Parlamento catarinense, 24 saíram vitoriosos. Alguns deles aproveitaram a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual nesta primeira sessão após o pleito e ocuparam a tribuna para agradecer os votos e avaliar o processo eleitoral. Nós percorremos o Estado mais de 30 mil quilômetros, prestando contas do nosso trabalho e pedindo a possibilidade de retornar. Tivemos uma votação expressiva e foi um momento importante da democracia. A demonstração, por exemplo, da população descontente com o atual governo, o governador não foi ao segundo turno. O PL fez uma grande votação, elegeu um senador, seis deputados federais e 11 estaduais. Eu vejo que a casa também, vários colegas se elegeram a deputado federal, importante, e muitos vão retornar para continuar o trabalho de excelência que já tem feito. Nós fomos muito bem reconhecidos, Valnei Weber foi reconhecido nas urnas pelo cidadão catarinense, pelas lideranças, pelo povo em geral. Então tivemos aí um acréscimo muito bom da última eleição, onde tivemos 41,353 na outra, aumentamos mais de 10%, fomos para praticamente 46 mil votos. Então isso é muito importante, é gratificante, mas aquilo que eu tenho dito, a gente entregou muito para os catarinenses, muito serviço, muita dedicação, muita determinação e que se transformou em grandes resultados. A expectativa é continuar na mesma pegada, na mesma representatividade, as mesmas bandeiras, nós temos alguns bons PLs ainda tramitando aqui na Assembleia Legislativa e a nossa presença aqui é fundamental para a gente conseguir a aprovação. Continuamos trabalhando com muito empenho, com muita dedicação e quero agradecer no domingo, no dia da eleição, nós obtivemos 33.682 votos. E a gratidão a todos que nos permitiram chegar até aqui, a todos que torceram, incentivaram, oraram, simpatizaram pelo nosso trabalho. Muito obrigado e vamos fazer muito mais, queremos fazer muito mais neste segundo mandato. Extremamente realizado, né, porque foi reconhecimento do trabalho que fiz aqui no parlamento, também a força da Assembleia Legislativa como instituição, a questão dos respiradores que Santa Catarina acompanhou e foi de verdade um marco para o meu mandato. Estou muito feliz de receber uma votação expressiva, principalmente de ter sido o deputado que chegou aqui com o menor número de votos e que agora está aí entre as maiores votações da Assembleia. Uma enorme responsabilidade de fazer valer a voz dos catarinenses lá em Brasília. Não é possível que a gente continue sendo patinho feio, né, 1% do território, é verdade, mas a sexta economia do Brasil, a sexta economia do Brasil. Mandamos 77 bilhões no ano passado e retornaram apenas 7 bilhões. Então é preciso que nós mudemos essa equação, né, somos o 23º Estado em receber os recursos de volta. Então é preciso que a nossa voz e a nossa vez seja ouvida em Brasília. Santa Catarina precisa olhar com mais cuidado isso, essa questão da nossa infraestrutura, a questão do atendimento das pessoas, da saúde, fundamentalmente. Aqui nesta casa tenho defendido e levado a saúde como uma verdadeira bandeira de vida, porque entendo que o chave de todo um governo é atender essencialmente as pessoas e aí a saúde tem que estar em primeiríssimo lugar e nós sabemos que temos que avançar ainda muito mais nesse sentido. A gente teve sobriedade durante todo o tempo, tínhamos sim uma estratégia de trabalho, toda a estratégia de trabalho foi cumprida e nós tínhamos uma meta e a gente conseguiu chegar muito próximo da meta que nós trabalhamos. Ainda falando sobre o resultado das eleições, duas mulheres foram as mais votadas para a Assembleia Legislativa. Juntas elas somaram quase 300 mil votos. Apesar disso, o número de deputadas eleitas foi menor que na eleição de 2018. Veja os detalhes na reportagem. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, duas mulheres tiveram o maior número de votos entre todos os candidatos. A deputada Ana Campagnolo está no topo da lista dos eleitos. A parlamentar não só se reelegeu, ficando em primeiro lugar entre os mais votados, como bateu um recorde histórico. Conquistou 196.571 votos. Nunca na história do parlamento catarinense um outro candidato conseguiu este desempenho. O recorde anterior era do ex-deputado estadual Gelson Merizio, que em 2014 fez 119.280 votos. A lista dos mais votados nas eleições deste domingo segue com a deputada Luciane Carminati em segundo lugar. A parlamentar se reelegeu com 92.478 votos. Até então, ela mantinha o título de mulher mais votada da história da Assembleia, quando em 2018 conquistou 61.271 votos. Desta vez, Luciane teve melhor desempenho. Conquistou 31 mil votos a mais que nas eleições anteriores. Mas quem são essas mulheres que angariaram tantos votos? Ana Campagnolo tem 31 anos. Foi eleita pela primeira vez em 2018 com 34.825 votos. É considerada a única mulher conservadora no parlamento de Santa Catarina. Natural de Itajaí, é professora e historiadora. Exerceu o magistério na rede pública de ensino por quase 10 anos. Atualmente, é mentora em grupos de estudo online, entre eles o Clube Antifeminista. É autora de livros contrários ao movimento feminista e também tem uma publicação em defesa do ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. Luciane Carminati está no terceiro mandato como deputada estadual. Natural de Chapecó, tem 52 anos. Professora formada em pedagogia, a parlamentar é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Antes de chegar ao parlamento em 2011, foi vereadora em Chapecó por dois mandatos e secretária municipal de educação. Defende a educação pública, os direitos das mulheres e da classe trabalhadora, a cultura, a economia solidária e a assistência social. Além de Ana Campagnolo e Luciane Carminati, apenas mais uma mulher se elegeu neste domingo para a Assembleia Legislativa. Paulinha chega ao segundo mandato com 58.694 votos, o oitavo melhor desempenho nas urnas entre os candidatos ao parlamento catarinense. Natural de Florianópolis, a parlamentar de 47 anos, iniciou a trajetória política aos 13 anos de idade em movimentos sociais e estudantis. Foi dirigente partidária e ocupou a diretoria nacional de qualificação no Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, onde atuou por três anos. Trabalhou na construção do Pronatec, um programa de qualificação profissional do Brasil. Paulinha também foi assessora especial da Secretaria de Administração do Rio de Janeiro e foi vereadora e prefeita de Bombinhas, alcançando 72% dos votos para o segundo mandato. A parlamentar também luta pela educação e criou a primeira escola pública bilingue de Santa Catarina. Apesar do bom desempenho das deputadas reeleitas, a partir do ano que vem, a participação feminina no parlamento catarinense será menor que na atual legislatura. Depois da conquista histórica de 2018, quando pela primeira vez cinco mulheres garantiram vagas no parlamento, a Assembleia Legislativa volta a ter apenas três mulheres no Poder Legislativo Estadual. Duas das atuais deputadas, Ada De Luca e Marlene Fengler, tentaram a eleição para a Câmara Federal. E a abstenção foi grande neste primeiro turno das eleições 2022. Por diversos fatores, muita gente não conseguiu ir às urnas para cumprir seu dever cívico. Se você é uma delas, saiba agora como regularizar sua situação eleitoral para votar no segundo turno. Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas eleições ocorridas neste domingo, 2 de outubro, podem regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. A nova versão do aplicativo eTítulo tem a opção Justificativa de Ausência, para que o eleitor faça o pedido de justificativa online e anexe o documento comprobatório do motivo da ausência. O pedido de justificativa pode ser encaminhado em até 60 dias de cada turno das eleições. E é obrigatório apresentar um documento que comprove a impossibilidade de votar ou justificar no dia do pleito. Além do eTítulo, o cidadão que não votou e não justificou pode fazer o pedido pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina no espaço do eleitor e preencher o requerimento disponível para esse fim. A justificativa será analisada pela Justiça Eleitoral e poderá ser aceita ou não. Para os eleitores que estiverem no exterior, o prazo é de 30 dias após o retorno ao país. Quem não justificar no prazo pode ser multado pela Justiça Eleitoral. O eleitor que não votar, não justificar corretamente e não pagar a multa fica com o título irregular e sofre penas como estar proibido de participar de concurso público, receber salário pago com recursos de órgãos públicos, tirar o passaporte, entre outras sanções. Mesmo que eventualmente não tenha regularizado sua ausência no primeiro turno das eleições, o cidadão pode participar normalmente do segundo turno que ocorre em 30 de outubro. E você vai ver depois do intervalo o que pode e o que não pode ser feito durante a campanha eleitoral dessas próximas semanas, em instantes aqui no Destaques da Semana. Os catarinenses voltam às urnas no dia 30 de outubro para votar no segundo turno das eleições 2022. E o Tribunal Regional Eleitoral divulgou uma lista do que pode e o que não pode ser feito durante a campanha eleitoral dessas próximas semanas. Confira. Santa Catarina tem mais de 5 milhões e 400 mil eleitores que devem voltar às urnas no último domingo deste mês, dia 30 de outubro. A propaganda, em geral, já começou na segunda-feira, logo após a realização do primeiro turno. A realização de comícios e o uso de aparelhos de som fixos são permitidos até o dia 27 de outubro, entre as 8 horas da manhã à meia-noite, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. Continua proibida a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comícios e reuniões eleitorais. Na imprensa escrita, é permitida até 28 de outubro a publicidade paga e a reprodução virtual na internet do jornal impresso que veiculou o anúncio. Mas é preciso obedecer a restrição de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato. É importante ressaltar que esta permissão se limita ao espaço máximo de um oitavo da página de jornal padrão e de um quarto da página de revista ou tabloide. Na internet, a mesma publicidade só pode ser feita no site do próprio jornal, respeitando de forma integral o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa. Já a distribuição de material gráfico é permitida até às 10 horas da noite da véspera da eleição. Este material deve conter o CNPJ ou o CPF do responsável pela confecção e também o de quem contratou a impressão e a tiragem. A circulação de carros de som e mini-trios em carreatas, caminhadas e passeatas é permitida até o dia 29. Para evitar processos judiciais por propaganda irregular e recebimento de multas, também é importante saber quais são as regras da propaganda eleitoral na internet. A manifestação de pensamento dos eleitores é livre na rede de computadores, desde que não propague notícias falsas nem ofenda a honra ou a imagem dos candidatos. Assim como no primeiro turno, a norma permite a propaganda eleitoral em blogs, páginas na internet ou redes sociais dos candidatos, partidos políticos, coligações ou federações, desde que seus endereços eletrônicos sejam informados com antecedência à justiça eleitoral. Está proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, mas é permitido o impulsionamento de conteúdo que seja contratado exclusivamente pelos candidatos que vão disputar o segundo turno por partidos, coligações ou pessoas que representem esses candidatos legalmente, desde que identificados com clareza. Eleitores que apoiam as candidaturas estão proibidos de impulsionar esses conteúdos. Aqui no Parlamento entrou em tramitação nesta semana o projeto da Lei Orçamentária Anual de Santa Catarina para o ano que vem. A proposta estima a receita e fixa as despesas do Estado para 2023 e tem que ser aprovada pela Assembleia antes do início do recesso parlamentar de fim de ano, marcado para começar em 23 de dezembro. Já entrou em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto que institui a LOA, Lei Orçamentária Anual do Estado, para o ano que vem. A matéria estima a receita e fixa as despesas do Estado para o ano seguinte. De acordo com o texto do projeto, a receita total de Santa Catarina em 2023 deverá ser superior a 44 bilhões de reais, um valor 16,5% maior que o deste ano. A maior parte deve ser destinada à educação, que deve ficar com 8 bilhões e 800 milhões de reais. A saúde vem na sequência, com uma previsão de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O projeto da LOA 2023 foi encaminhado ao Parlamento pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, quando estava no exercício do cargo de governador do Estado, onde permaneceu até a última sexta-feira, dia 30 de setembro. É o maior orçamento de toda a história de Santa Catarina, em todos os setores, em todos. Se você for ver, por exemplo, o setor de infraestrutura, nós tínhamos até 2019 em torno de 30 milhões de reais para fazer manutenção de rodovias. O orçamento para 2023, ele chega a 600 milhões. Com esses recursos para você fazer manutenção, você vai ter, com toda certeza, mais recursos para rodovias novas, mais recursos para você melhorar as rodovias. E isso tem, nesse orçamento, tem essas previsões. É um orçamento que vem para cá, completo, com plenas condições de ser executado. E isso é bom para todos nós. A LOA de 2023 tem que ser aprovada antes do início do recesso parlamentar do fim do ano, marcado para começar em 23 de dezembro. Conforme determina o regimento interno da Assembleia Legislativa, antes de ser votado em plenário, o projeto será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Florianópolis, que já é uma referência nacional em tecnologia e economia criativa, deverá ganhar em breve uma incubadora de empresas tecnológicas, com o objetivo de apoiar a criação de novos negócios inovadores. Confira a reportagem. A Universidade do Estado de Santa Catarina, Aldesc, vai implantar uma incubadora para empresas com base tecnológica em Florianópolis, no campus localizado no bairro Itacurubi. O projeto é criar um espaço de apoio para as pessoas que pretendem abrir negócios inovadores. A capital catarinense é referência nacional em tecnologia e economia criativa. A proposta faz parte de um estudo desenvolvido em um projeto de mestrado profissional da técnica universitária Helene Vieira. Vai fazer todo um estudo inicial do negócio, que aquela empresa ou aquela pessoa física tenha de proposta. Depois, na parte da incubadora, a gente pensa assim, tem toda uma mentoria, uma assessoria de uma empresa que está ali, é nascente, ela está iniciando suas atividades. Por ser uma universidade estadual, os responsáveis pela implantação da incubadora, prevista para o primeiro semestre de 2023, estão buscando outras referências em âmbito nacional, como a USP e a Unicamp, para a constituição legal do projeto. A gente pensa assim, num ambiente que vai ser oferecido facilidades, tanto na parte de estrutura física, que essas empresas precisam, quanto na parte de mentoria, capacitação, aquele cuidado de assessoria da empresa. Então, a pré-incubação é toda a parte inicial, de ajudar realmente a projetar. E a incubação, a gente vai fazer essa mentoria, essa continuidade. Então, isso já é comprovado em vários estudos, que as empresas que passam por um processo desse de incubação, elas têm mais chances de ter o sucesso. A UDESC adquiriu um novo prédio, bem em frente de onde está localizada a sede da reitoria e da Escola Superior de Administração e Gerência, a ESAG. Nessa construção, que deve passar por uma reforma, e onde já funcionou a TELESC e, mais recentemente, uma operadora de telefonia, a UDESC vai implantar a incubadora para empresas com base tecnológica e transferir para cá também a direção-geral da universidade. A pesquisa para o mestrado, feita pela técnica universitária, vai ser o norte usado para a instalação da incubadora. A gente está fazendo todo o estudo, porque a UDESC tem uma característica um pouco diferenciada das outras universidades aqui do estado, porque ela é ligada diretamente ao executivo, então a gente precisa ter toda a questão da legislação, o olhar, os normativos, então eu estou fazendo isso, todo esse estudo no mestrado, que é o fruto do mestrado, será toda essa documentação. E no próximo bloco, Campanha Outubro Rosa chama atenção para os cuidados de prevenção ao câncer de mama. A gente volta em Steins. Começou em todo o Brasil a campanha Outubro Rosa, que chama atenção para os cuidados de prevenção ao câncer de mama. E os números mostram a importância dessa campanha também aqui em Santa Catarina. O estado tem uma das taxas de incidência da doença mais altas do país. O câncer de mama deve atingir 75 mulheres catarinenses a cada 100 mil. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, atualizados em 2022. São números impactantes o suficiente para dar destaque ao Outubro Rosa, como fazem as voluntárias da AMUC, Amor e União contra o Câncer, entidade fundada no ano 2000 para dar apoio às mulheres diagnosticadas com câncer de mama. A AMUC nasceu da reunião de um grupo de mulheres e de uma médica preocupada com mulheres que tiveram câncer de mama e que não estavam voltando para o tratamento. Isso foi nos anos 2000, em que o tratamento para o câncer em Santa Catarina não era descentralizado ainda. Então as mulheres às vezes viajavam a noite toda para fazer o tratamento e ela observou que vinham fazer o primeiro, segundo ciclo de quimioterapia e acabavam não voltando. E isso acontecia por uma razão tão simples quanto triste. Ao viajarem para fazer o tratamento, as mulheres deixavam suas propriedades rurais para trás, onde elas são essenciais, tanto no trabalho no campo, quanto para o sustento de suas famílias. A associação tem atuação decisiva para salvar essas mulheres com câncer. Uma organização surgiu para defender os direitos da mulher. Inicialmente ela se chamava Associação Catarinense da Mulher com Câncer e estava focada realmente em ajudar essas mulheres que passavam pelo câncer de mama. Segundo dados da entidade, são atendidas entre 3.500 e 4.000 pessoas por ano entre pacientes, familiares e amigos diagnosticados com câncer. Isso inclui a capacitação de agentes comunitários de saúde. Esse ano nós fizemos duas no estado. Fizemos uma em Braço do Norte e outra em Joaçaba. Muito legal. Reunimos vários municípios e trouxemos essas pessoas que são as que visitam as famílias. Até para sensibilizar a questão do câncer. E a gente sempre faz isso pré-outubro rosa para sensibilizar também a questão do câncer de mama. E neste mês de outubro, as atenções também se voltam para a Blumenau, que realiza a Oktoberfest. A cerimônia de abertura contou com a presença de moradores e turistas na Vila Germânica em clima de reencontro após dois anos sem a festividade. Uma das cidades mais alemãs de Santa Catarina está em festa. O clima agradável durante a noite e a animação deram um tom especial ao primeiro dia da 37ª Oktoberfest. A emoção tomou conta de Blumenau, no Vale do Itajaí. Após dois anos sem evento devido à pandemia da Covid-19, a abertura oficial contou com o desfile e recebeu muitas apresentações musicais que embalaram os visitantes. Passamos por grandes desafios lá em 2020. Não imaginávamos que ia demorar tanto, mas aqui depois de quase mil dias, de três anos, dois anos de ausência, mas somando tudo, são quase mil dias, a gente vê esse público animado, feliz. Vimos que cumprimos o nosso dever e ao mesmo tempo podemos propiciar essa união e essa característica que é o que a Oktoberfest oferece. O que nós vimos hoje aqui é o que representa o povo dentro da Vila Germânica, celebrando essa 37ª decisão. Isso aqui se diz por tudo. Celebra a nossa cultura, celebra tudo aquilo que a Oktoberfest representa para nós, mas é uma festa para o turista, mas fundamentalmente para nós, blumenauenses. A retomada dos eventos, não é isso? Retomada a grande estilo, em grande estilo aqui em Santa Catarina, em Blumenau. Um evento como esse que serve como referência para o Brasil e o mundo, não é isso? Um grande evento e pode ter certeza que estamos voltando com tudo. É um caminho de continuidade. A festa aqui está linda, uma festa em família e pode ter certeza que esse ano teremos muito mais visitantes do que nos outros anos. Quem saiu de casa para prestigiar a primeira noite de Oktoberfest não se arrependeu. Foi uma emoção muito grande, é muito bom estar de volta, é muito bom. Cara, muito emocionante. Fazia muito tempo, vamos lá, na alegria. Valeu. Muito bom. Tudo de bom, 2022, outobre. Vamos aproveitar todos os dias. Vem com a gente, blumenau. Uh! Ai, muito legal. Assim, eu não vi a hora de chegar o desfile. Nós fomos de Gasmar, viemos para festejar com todo mundo. Muito, muito legal mesmo. Olha, muito feliz. A população de Blumenau sempre está na rua. Muito legal, todo mundo feliz. E quem quiser vir, aproveita a Oktoberfest. E o Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento, você confere no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Continue com a gente e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho